Pai e Filho, histórias que emocionam. Celebramos todos os pais que, com dedicação e carinho, protagonizam o papel mais importante de suas vidas. E assim como os programas nos emocionam na TV, a paternidade é uma sequência de momentos que tocam nossos corações e criam memórias eternas. Cada episódio com eles se torna único, na mais verdadeira demonstração de amor e cuidado. Neste Dia dos Pais, homenageamos esses heróis do cotidiano, que com pequenos gestos, constrói grandes histórias. Feliz Dia dos Pais. Uma homenagem recorreu.